Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam, em nome da Hammerhead, ao final do primeiro dia, aliás, que dia, hein? Troféu Maria Lenk 2014, começando num... Talvez eu não lembro aí, conosco aqui o Patrick Winkler da Swim Channel, eu não lembro de um troféu Maria Lenk começando num dia tão bom quanto foi esse primeiro dia, Patrick. O pessoal já começou animado, as equipes Pinheiros, Corinthians e o Minas Senes Clube já com muita força, Pinheiros teve um dia surpreendente, então acho que o ambiente da competição está diferenciado aqui no Ibirapuera. Nós tivemos já índices desde amanhã, nós tivemos índices nas provas do 200 livre pela manhã, com o Nicolas Oliveira e com o João de Luca. E o sem costas, que eu acho que talvez tenha sido o maior destaque feminino pela manhã, foi da Etienne Medeiro com aquele 1-0-0, o 77, né? Pela manhã, sim, pela final ela nadou na casa de 1-1 e deixou a Natália encostar. Então a Natália é uma pessoa, tem uma prova principal de 200 costas, nadou para 1-2, então a diferença entre as duas ficou menos de um segundo. Então o que acontece? A gente, na próxima, em seis meses, ela já vai ter um adversário quase... Mas ela já tem, para você ter uma ideia, no ano passado, a Natália já tinha um 1-50, a Etienne deu um 0-0, a adversária já tem agora. Eu achei que a Natália não fez uma boa prova, eu acho que a Natália, ela inclusive cansou muito no final, ela passou junto, ela passou 29-86 a Etienne, a Natália passou o 29-9, mas no final a gente viu que a Natália não estava rendendo, eu não gostei da Natália no prova dos 100 quadros. Eu acho que ela chegou a crescer em relação a uma eliminatória para 1-4 e a final para 1-2, um pouco mais controlado. E a Etienne piorou um pouco à tarde, mas foi atualmente o destaque feminino. E a Etienne, a gente até conversei com ela antes da prova e disse a Etienne, está na hora de você nadar na final melhor e não conseguiu. Por que eu disse isso? Porque já virou um pouco de tradição da Etienne. A Etienne faz tempos melhores nas eliminatórias do que acaba fazendo nas finais. E o nadador de alto nível precisa nadar bem na final. E sabe quem quebrou essa tradição? Nicolas Oliveira. É verdade, é verdade. O Nicolas Oliveira, hoje eu conversei com ele também. O Nicolas nunca tinha sido campeão do Troféu Marialento. Foi campeão pela primeira vez hoje, 1-47-1. Ele queria 1-46, mas foi uma prova muito bem nadada. O Nicolas tem um talento incrível, mas quando a gente chega em Mundial, chega em Jogos Olímpicos, a parte de eliminatória, ele consegue nadar para 1-46, consegue ter tempos fortíssimos, e às vezes não mantém na segunda fase. Hoje foi diferente. Ele terminar a prova para 1-47-1 foi um excelente tempo. E o Nicolas é um cara realmente para finalista de Campeonato Mundial. Tem potencial para isso. A marca 1-47-1 hoje seria o décimo primeiro do mundo. Ou seja, acho que estamos no caminho. Nós precisamos disso. Nós precisamos do 1-46. Agora, eu achei muito legal também. O João já nadou bem pela manhã, pela tarde, já nem tanto. Mas até amanhã, quando ele estava falando com o Arthur Obeiro, que é o treinador brasileiro da Universidade, que está aqui, disse o João que estava cansado da viagem. Ou seja, ele já sentiu pela manhã, o máximo dele aconteceu pela manhã. O João De Luca, em provas de 50 metros, em piscina olímpica, ainda é um gigante adormecido. A gente já viu ele ser bicampeão do NCE em 200 jadas, campeão de 100 jadas. Ele nunca nem sequer demonstrou um resultado da altura em piscina olímpica. Então, ele é um gigante adormecido. Espero ver ele... Eu acredito que ele não tenha a própria oportunidade de fazer uma preparação. Como ele terminou a universidade agora, como a preparação agora é para os Jogos Olímpicos, eu acho que vai mudar um pouco. Eu acho que você vai ver um João diferente. Tanto que o João, para você ter uma ideia, ele nadou aí pela... Enquanto o João... Ele nem adversário foi para o Nicolas. A diferença foi muito grande. Ele não conseguiu. A prova foi do Nicolas, do início ao fim. O Nicolas dominou. O João não foi adversário dessa vez. Agora, a gente tem que falar, talvez, da surpresa do dia. Surpresa do dia. Total. Surpresa do dia sem costas. Fábio Sancho, na zona raia 2. Agradável. Surpresa boa, né? Uma surpresa agradável. O Thiago Pereira, na raia 4. O Guilherme Guido, na raia 5. Não tem como não ser surpresa. E ele passou na frente. Ele nadou de uma forma. Olha, eu achei muito legal. Foi na hora que ele subiu no pódio, ele ganhou uma medalha. Aí, o segundo e o terceiro colocado. O Guido e o Thiago subiram juntos com ele. A diferença do Fabinho para o Guido e o Guido é muito grande. O Fabinho, realmente, ele é muito pequeno. E o 54-3 que ele conseguiu classificação para o Pompassi foi um resultado espetacular. Agora, o Brasil precisa de um nadador de 53 na prova de 100 metros em costas. E a gente conversou sobre isso. Realmente, ainda não aconteceu. Parabéns para o Fabinho Sancho, mas ser campeão brasileiro hoje com 54, não põe o Brasil para disputar um ruminamento de 400 metros. Não põe. Não, não só põe, mas como o Brasil, até hoje, só conseguiu dois nadadores na casa de 53. O Guido, que não faz isso há cinco anos. E o Thiago, que fez isso uma vez. Sobre o Fabinho Sancho, eu conversei com ele depois da prova. Isso, 200 costas, se não nada de Deus, ela estava pedrada aí na frente. Os 200 costas? Aí eu acho que a batalha não é tão... Acho que o Léo de Deus ainda é o favorito. E o... Para encerrar o dia, nós ainda tivemos... Eu acho que o 1.500 feminino foi a pior prova do dia. A Napoleana, o tempo não foi grande coisa. A gente ainda está capengando no fundo e dependendo das nadadoras de águas abertas. Eu conversei com o Ricardo Sintra e a expectativa era nadar na casa de 16, 30, alguma coisa. Então, realmente, foi um... Não, foi fraco, foi fraco. E eu gostei da Napoleana, duas coisas. Uma que ela reconheceu que o tempo foi ruim. E a segunda foi que ela elogiou e muito o parque aquático aqui do Virapuera, que realmente ficou muito bom. Ela agradeceu, que é interessante, porque é importante. A gente reconheceu o esforço que foi feito para que essa competição está sendo muito bonita, muito boa e terminamos aí as provas individuais do dia. Mas depois tivemos boas alegrias nas provas de revezamento. O 4.50 livre é uma tradição no Brasil e praticamente só no Brasil, mas tem uma atenção incrível até da arquibancada, até você vê a segurança do Virapuera. Quando é o 4.50 livre, não sei o que acontece, é uma tradição muito brasileira, todo mundo presta atenção. Uma abertura César Cielo, Nicolás Santos e Marcelo Sereghini. Já o César Cielo lá dando para 21.71. 21.71, terceiro tempo do mundo. Terceiro tempo do mundo. Ele tinha o 21.74, que ele fez no Troféu Metropolitano, lá em Belo Horizonte. Ele fez 21.71, melhorou, ele ainda continua na terceira posição do mundo, mas ele reclamou muito do bloco. E ele realmente... Então, olha, ele disse que baixa pelo menos 2 a 3 décimos só com um bloco melhor. Foi uma palavra do Cielo. Eu também acredito, 2 a 3 décimos. E o Minas nunca tinha sido campeão desse 4.50 livre, ganhou de ponta a ponta. E olha, o Minas que nadou sem o Henrique Martins, porque o Henrique Martins está com febre, não pode nadar. Mas, mesmo assim, o Minas teve gás suficiente para ganhar a prova. E o Bruno Fratas, que foi o segundo donador da equipe do Pinheiros, fez um parcial bom, porque foi 21.21. Na verdade, o Peiros tem uma super tradição no 4.50 livre. É, de 15 anos, venceu 10 vezes. Eu acho que, às vezes, independente de quanto vale o ponto ou não, para eles é importante essa vitória. É verdade, é verdade. E fechamos com o 4.50 livre, talvez outra grande surpresa do dia, que foi a vitória do Corinthians, né? Vitória de ponta a ponta. Talvez não tão ponta a ponta, porque nós tivemos um donador do Grêmio Martins abrindo para 24.76. Mas a Catica Rossu abrindo para 24.89, a perspectiva pelo que vem por aí é muito forte. Na verdade, ela é realmente, talvez, a mais completa do mundo. Foi recorde húngaro. Foi recorde húngaro. Foi recorde húngaro. E incrível, né? A pessoa nadar 400, mas ela é de 50 livre. Nem o Phelps conseguiu isso. E nós temos que falar da Graciele Hermann, que tem passo, né? 24.76, igual ao recorde sul-americano, que é a Darlene Semer. É a primeira nadadora brasileira nadar abaixo dos 25 sem trajes. E a Graciele Hermann agora nova recordeira sul-americana. Tem passo da Gaúcha. Ela já tinha o índice para o Pampasito. Nada um pouquinho abaixo. Ela tinha feito 25.02 em Porto Alegre. Agora 24.76, também um dos grandes destaques do dia. Destaque do dia. Eu vou de Graciele. Eu vou da Gaúcha. Eu vou pela surpresa. Fábio Sante. Eu vi ele comemorando muito com o técnico Amendoim. Eles estavam muito felizes. Aliás, que dia do Amendoim. Porque o Amendoim também teve a Larissa Oliveira sendo campeão dos 200 livres. Exatamente. Mas a minha opção do destaque do dia vai para o Fábio Sante. Eu pensei no Línguas Oliveira, mas como o Fábio venceu dois adversários, que eram mais fortes que ele, o Thiago Pereira e o Guilherme Guido, vai para o Fábio. Olha, o Corinthians virou na frente, mas o Pinheiros fez um muito bom primeiro dia. É o segundo colocado, o Minas o terceiro. Campeões pela primeira vez da história do Troféu Maria Alenca. Tivemos aí a Larissa Oliveira nunca tinha sido campeã. O Nicolas Oliveira nunca tinha sido campeão. O Fábio Sante nunca tinha sido campeão. O Minas nunca tinha ganho o quarto por cinquenta livre. E o Corinthians nunca tinha ganho o quarto por cinquenta livre feminino. Ou seja, um primeiro dia cheio de oportunidades boas. E como eu disse, até na transmissão do Sport TV eu falei. Foi, mas é muito tempo que nós não tínhamos o Maria Alenca começando dessa forma tão bom, tão quente, tão animado como foi esse. E as coisas vão seguir. A gente conta com você. Volta amanhã. Patrick Winkley estará comigo. Tudo isso em nome da Hammerhead Revista Slim Channel. Esta foi a Best Camp. A gente volta amanhã. Até lá.